Olá e bem-vindos a mais um episódio de DEZGO! Eu sou o Raposo de Consente John Wick! Ah, meu Deus! 3! Entra aí, meus amigos Ah! Onde é a sua? Ah, meu Deus! Que coisa! Pera, aquele é um urso? Ah, não, urso não, valeu, já deu pra mim Cadê a senhorita Roxy? Cadê ela? Tá aqui, ela também. Eu não tenho tempo pra você, Kenan Entre em contato pra ver como ela tá Eu matei eles pra você, de nada Viu, senhor urso? De nada Acho que ele só veio me agradecer Ele tá correndo atrás de mim, então eu tenho que ir Mas realmente, hein Essa foi uma intro selvagem É, ele gritou enquanto eu gritava Mas eu ia dizer que foi uma intro selvagem Quer dizer, eu ia dizer que foi uma intro selvagem E foi bem Foi uma intro selvagem, eu gosto desse tipo de coisa Mas, primeiro a gente tem que ir No local de pesquisa da Nero Ei, olá, amigo Outro cara com a camisa vermelha na cabeça No local de pesquisa da Nero Que ficou ali em cima Seria muito bom começar esse dia Com uma injeção mágica Possivelmente drogas mágicas Do governo Nero Me deixando com super foco Ou super energia Eu fico super energética Ou... Super focado Tem John chamando o Gobi Capitão, só Vou ferindo pra saber se a Gomes chegou bem Sim A soldado Gomes ficou muito agradecida Ela disse que se não fosse por você Ela teria morrido Só tô fazendo o meu trabalho, Capitão Desliga É, vocês lembram do resgate dela, né? O último episódio foi bem sinistro Foi um episódio especial Bem grande, cheio de coisa maneira Mas não se preocupe Esse episódio também tá cheio de coisa maneira Mas de forma diferente Vocês vão entender Primeiro passo Nero Ai meu Deus, ai meu Deus Tudo bem, tá tranquilo Eu fiz de propósito Eu tava só testando vocês Ali está A 200 metros naquela direção Então não tá bem ali exatamente Tá lá embaixo pra falar a verdade Vamos descer Acho que aqui dá pra descer, não dá? Não dá? Mais ou menos Mais Ah, ele tem uma ruazinha Dá pra descer tudo por ali Tá vendo? Eu e esses GPS Só falo que eu não confio nesse GPS Porque o GPS é um negócio controlado por satélite E aí? Todos os satélites pararam de funcionar Desde que o mundo acabou Sabe como é que é, né? Quer dizer, tecnicamente o mundo não acabou Ele tá rolando ainda Só que A sociedade acabou Sei lá O que eu chamo? Cenário global? Se O mundo foi tomado? Meu Deus, a gente não tem gramática pra isso O que será que tem aqui? Indeed É uma árvore Por que é uma árvore? Não deveria ser Um ponto de controle da Nero? Pera aí Acho que tá numa caverna Ah, deve ser isso Deve estar embaixo do chão Por isso que No jeito que o cara Marcar um X Num pedaço de papel E falar Aqui está o negócio da Nero E eu chego aqui E tem uma árvore Deve ter uma Caverna Uh, maneiro Tirei o trabalho Que já tá ficando errado Tem mesmo uma caverna E lá está ele O negócio da Nero Deixa eu passar um corativo Antes de entrar nessa caverna A gente tem uma experiência Vamos dizer ruim Assim Uma experiência Ruim De caverna De caverna Muito Estranho mesmo Olá, senhor Ponto da Nero Uh, gravador Quem quer ouvir? Micro gravador Oh Landa Temos que ir depressa Tem certeza que ele apagou? Sim, eu tenho certeza Foi certamente suficiente Para derrubar um dinossauro Nota de campo 2 0 2 0 Examinando uma espécie de cursos americanos mudas Urso rápido É como os vagabundos chamam É sempre bom aprender os coloquialismos locais Obrigado, Cabo Uma espécie me continua perdendo pelo E ganhando massa em ritmo acelerado O peso estimado é de 400 kg 20% a mais do que na última medição Que urso grande Isso não é um urso, Cabo Não mais Meu velho, ele costumava caçar ursos Não aqui no norte da Califórnia Ele me contou o recorde do maior urso negro Que já abatei Não posso esperar 1.000 kg, 1972 Mais de 1.000 lbs Ou 500 kg Já que fará parte do meu registro Eu prometo Antes dele terminar a mutação Vai ficar bem maior Anda Vamos sair daqui antes que ele acorde Concordo contigo Ou podiam ter matado ele Para ele não ficar por ai tentando devorar a gente É, teria sido uma boa ideia né Fazer o que? Uh, drogas Quer dizer, é isso Injetor Remédios Da Nero Remédios saudáveis Que são definitivamente legais Direto pro meu braço Isso Foco Preciso de foco Eu estou focado Muito focado Não, definitivamente Era só um remédio Focado demais Hora de usar o super foco de D Conceito Raposa Nossa Quero andar Vamos senhorita Roxy Vamos usar o nosso foco Para conseguir a circuita da Sarah Na velocidade Relâmpago Eu não posso esquecer de passar no lago Diamond Para cobrar uma última melhoria para a senhorita Roxy Isso é muito importante Foco E olha só Briga Briga comigo não Ai Opa Ai meu Deus Estou atirando Vocês vão me acertar? Maldade Eu acho que se eu atacasse o acampamento de saqueadores Ou sei lá o que É Se eu queimasse ninhos e destruísse os acampamentos de saqueadores perto do lago Diamond Eu ganharia dinheiro lá e eu poderia melhorar a senhorita Roxy até o máximo Mas eu estou começando a ficar com pena da Sarah Porque ela me pediu a circuita já faz um tempão E até agora não entreguei nada para ela Não fiz nada, eu simplesmente larguei ela lá Sem entregar a circuita dela E isso está me deixando meio... Não, meio triste no mínimo Eu deveria ir até lá e entregar aquela circuita Então é isso que eu vou fazer Eu vou buscar a circuita e daqui a pouco eu entrego ela Talvez eu queime os ninhos no caminho de entregar, sabe? Sabe por que não? Por que não? Deve ser tão complicado Só colher umas flores As mais venenosas desse lado do... Sei lá o que Faz quanto tempo que estão aqui, hein? Tardando umas cargas atacando os suprimentos Onde ele vê os nômades? Eu só vejo esses caras aqui Por aqui Certo, deferencialmente a circuita fica logo ali embaixo É É Lar de circuita Também conhecido Ali Esse é o lugar Beleza, moto Eu vejo você no touch Senhorita Roxy Fique de olho Esse lugar não é seguro Espera aí É uma boa oportunidade para... Para colocar um silenciador na minha pistola Isso Silenciador gigante para uma pistola relativamente grande Isso deve ser... Tranquilo Olha só Se não me engano Aquilo branquinho ali é uma circuita É É É isso aí Já tinham duas aqui Isso É o foco Mais, circuita mais! Estou focado na circuita, circuita mais! Aqui tem mais Maneiro Eu sou o foco Eu sou o foco Eu sou o foco Ele é circuita! Hahahaha Tá bom Vamo lá Ali ele tem mais Opa, melhor ficar abaixado Caralho de corvos infectados Eles nunca vão me deixar em paz Se eu não queimar os ninhos Bom, acho que eu to abaixado aqui Eles não tão me vendo O problema desses corvos é que Todos eles querem roubar meu boné Eu não entendo isso Parece que eu voltei pra escola E todo mundo gosta de roubar o boné um do outro Deixa meu boné, são chatos Pronto Agora eu pego Só voltar pra Sarah Antes que um maníaco tente pegar meu boné outra vez Os loucos Caraca, o lugar é sinistro Olha só Tem até uma estrutura ali Uma estrutura? Não, um pedaço de... Uma montanhazinha Tá tranquilo Agora é só levar isso pra Sarah Se tiver um acampamento no caminho Eu irei destruí-lo Pois onde houver injustiça Onde houver acampamentos E onde houver pessoas Acampando Eu estarei lá Para destruí-lo E ganhar dinheiro Para consertar minha moto Quer dizer, consertar também né Abastecer Consertar Mas o mais importante Abastecer E o segundo mais importante Melhorias Opa, opa, opa O caminho era por aqui Desculpa Eu não queria ter errado o caminho Eu peço perdão de vocês Eu sinto muito Eu não queria ter errado o caminho É sério Vocês confiam em mim Eu já tentei tudo na minha vida Mas eu erro o caminho As vezes Tá legal? E assim é a vida Errando caminhos Mas a gente vai lá E acerta Porque a moto é bem rápida Contanto que eu não gaste Muita gasolina Na direção errada Tá tranquilo Super tranquilo Eu diria que talvez A coisa mais tranquila do mundo Deve tá fazendo a maior diferença né Você assistir um dos primeiros episódios agora Tipo o episódio 2 E voltar pra isso aqui Você vai ver a diferença Do barulho da moto Se bem que o 2 é o episódio Que eu tô indo Consertar a moto né Eu me lembro Eu me lembro sim É isso aí É o episódio que eu disse Queima o braço do buzzer Ups Tá Eu vou ter que me acostumar Com essa velocidade insana Oi amigo Eu quero saber dele não Ele pode ficar tomando a água dele Porque ele mora sozinho ali Ninguém sabe Mas também é da nossa conta Ou será que é? Talvez seja da nossa conta A gente tem que ir até lá e dar um tiro nele Eu não sei Bom, não é que eu estava certo Tem 3 ninhos bem aqui atrás Que pertencem ao Lago Daimon A gente foi até lá E eu mantive a minha moto abastecida Dá pra passar no Lago Daimon De melhorar a senhorita Roxy Antes de entregar a segura Para Sarah Estou tentando fazer isso Maravilha Só precisa ter o suficiente Para poder chegar até o Lago Daimon Depois de destruir os ninhos São 3 ninhos aqui E eu acho que tem 3 ninhos mais ali na frente também Mas a gente vai ter que ver com calma Isso Abastecido Pronto Vamos nessa Perfeito Eu lembro desse caminho Eu passei por aqui Uou Não, não, não Nada disso Engraçado, né? Tem alguns caminhos Tem alguns caminhos que são realmente parecidos Tinha um outro Ah, a gente até falou que tinha um cara nele Que também era um cantinho assim Com água Enfim Eu poderia anotar no meu mapa Uou, silenciador Caramba, eu matei ele no ar Parada maneira Ele está atrás de mim ainda? Estou morrendo? Ah, legal A parada maneira que eu fiz Na verdade não aconteceu Eu só acertei ele no ar Mas agora eu matei ele Droga, bati É só um jeito da minha moto me dizer Tá feliz? Achou que fez uma parada maneira? Então olha só Não se preocupa não Eu tenho Eu tenho ideias Acho que são para cá os ninhos Tem que conferir se eu tenho um mau atorbe também Vocês estão preparados? Então quando chega a hora de destruir os ninhos Ai meu Deus do céu Tá Por aqui, essa é a direção A alegria desse lado Quem quer doces? Vamos crianças Me sigam para minha van de vidro fumê Eu tenho doces Os joguinhos E esse machado? Ah Vocês realmente gostam dos meus doces? Vamos? Tá legal Pra tanto que ninguém derrubou minha moto Eu, eu Isso é... Meu machado vai quebrar muito antes dos caras acabarem É, não tem jeito Vai ter que ser estilo gangster Tá legal, vambora Quantos de vocês querem sentir o gostinho? Você quer? Você? Beleza Beleza Eles sentiram o gostinho Ah meu Deus do céu Minha nossa Tá de sacanagem Ah não Isso não é bom Ah Pera, 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 pera Eu tenho um plano Preciso de... Bomba... Granada, perfeito Ah Ficou muito perto de mim Ficou muito perto de mim? Foi quase Meu Deus Isso tudo saiu só porque eu te parei uma arma Tá, preciso de um lugar menos aberto Lugar menos aberto Curativo Lugar menos aberto A ponte É isso Eu vou fazer isso Eu vou passar na ponte É perfeito Eles vão ter que me seguir Ah, legal Muito bom Tem... Corredores ali na frente Bom seus malas Por aqui agora lugares apertadinhos Lugares apertados são do bem Árvores Me sigam através das árvores Eu nem esperava por isso Meu Deus Pela água então Vamos Vocês devem ficar mais lentos aqui no mínimo Ah, só sobraram vocês? Só vocês? Então acho que tá na hora de matar todo mundo Vamos! Venham! Eu lhes desafio! Essa é minha coisa favorita mesmo Pera aí, tem que recarregar Ah, não vale Eu tô recarregando Trapaceia Meu Deus Eles não acabaram Tem um monte atrás de mim Mas tem mais um monte do outro lado Ah, isso não é bom O túnel Preciso de... Alguma coisa Pique pro túnel Pique pro túnel Isso Bomba caseira Acabou a granada? Acabou toda a granada? Bomba caseira Segura Segura As curativas são muito boas mesmo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Isso, sai da frente mesmo Na hora que eu jogo o negócio Acho que eu matei uma Quantidade significativa ali Do que eu preciso da minha RPD E... Por bem ou por mal Esforço em massa É... É... Esse é o lugar bom Me sigam aqui pertinho desses carros Ah, não Vamos lá Vamos queimar essas calorias Um, dois, um, dois Ninguém pode contar até o três Senão o Gabe não consegue acompanhar a gente Sim, Neil Por aqui Beleza, é agora Hora de matar todo mundo Nem a nossa Vocês me dão um segundo pra recarregar? Poxa vida Será que eu tenho mais? Vamos? Eu não estou cansado Vocês aqui estão A horda de Groose Gardens foi... Destruída Muito bem, Yugi Parece que sua única chance agora é invocar o poderoso Exódia Mas eu dei um tiro no seu baralho O baralho do seu avô? Ah, sinto muito Eu compro outro pra você Toma isso Toma isso também A horda acabou Mas ainda tem tipo Avulsos por ali O que eu posso dizer Deve ter um monte de orelha aqui Que eu posso vender também Pra poder Pegar recompensa E melhorar seu eletrox O que não falta vai ser a orelha Lá embaixo principalmente Né? Não estava o ninho? Cadê? Cadê as orelhas do ninho? Um bocado aqui também Mais 31 Só de passar aqui embaixo Maneiro Então é isso Onde é que ficava o próximo ninho? Tem que descobrir Bom, nós faltam dois ninhos e ambos são logo ali na frente Venham meus amigos Vocês podem me seguir até o próximo ninho Ou podem ficar aí fazendo nada Perdendo tempo É com vocês Acho que eles são Da linha do trem Por aqui Em algum lugar Aham! Aqui estão eles Juntinhos Um do lado do outro Nem como eu suspeitava Eu tenho uma autógrafa suficiente Eu tenho Esse é pra você Espera Aquele ali é pra ela ali Esses dois pegaram fogo Minha moto Vocês derrubaram minha moto Não! 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 Por que? Por que todo mundo quer me deixar bravo hoje? Ah! 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 Eles queriam me deixar bravo Era pra poder me distrair Mas agora eu vou deixar eles me distrairem Calma isso! Ah! Calma aí, calma aí Vamos ali na ponte Vamos conversar com Como frenéticos civilizados Sim? Não sei se são frenéticos Eu não Eu gosto de... Que barulho Que barulho é esse? Eu pergunto Se eu não me esconder Eu vou ficar atirando em vocês Eu já teria dado um nome pra mim RPD Rápido? Era rápido? RPD? Rápido? Tá bom Era radical! Pontual! Demais! Raposa! Com D no lugar do S O rei da porra toda! Com D no lugar do... Toda com D Isso aí E essa é... A sinfonia de RPD Ah! Aham! O nome é... Saint John! Deacon Saint John Raposa... Kiran... Saint... John... Week 3 Peraí Ah, sobrou você, não foi? Deseja me enfrentar? Deseja? Eu... O... Enfrentarei! Eu devia ter imaginado Fiquei sem bala Tranquilo! Tranquilo! Eu tenho bala nessa outra aqui na Chicago Typewriter! Fica parado, por favor! Muito obrigado! Isso foi só pra mostrar o quão fortes essas armas são Da outra vez eu gastei a munição da K47 inteira umas duas vezes e não consegui derrubar esse cara Mais a da pistola, mais explosivos Mas agora com um paint de RPD E meio de Typewriter Ele foi pro saco Novamente é um saco metafórico Cadê minha moto? Senhorita Roxy, espera! Ah, coitada Tomara que ela tenha gasolina pra chegar no Lago Diamond Tomara Porque lá Ela vai fazer sua Melhoria Suprema Então eu não consigo chegar no Lago Diamond Porque tem uma infestação no caminho Eu vou ter que dirigir até lá Ou destruir a infestação E dirigir até lá Já que ela está no caminho Uhum Eu penso por que não Se eu vou bem rápido Destruir os 3 ninhos que tem lá com o Molotov E saio correndo pro Lago Diamond Onde vou ter mais dinheiro Pra poder comprar créditos Pra poder melhorar seu Eritrox ainda mais E vai ter sido o episódio mais produtivo de todos Só que quem vai se dar mal Vai ter sido a Sarah Porque eu peguei essa cuta que ela perdiu Mas só Levar do Lago Diamond pro Lago Crater Pra ir ao Wizard Vai demorar um pouquinho Na verdade não Tecnicamente vai acontecer no próximo episódio Mas O que importa é que ela vai ter que esperar mais um episódio Você achou Sarah? Você achou que eu tinha me dado uma tarefa? Não Eu te dei uma tarefa De esperar por mim O que eu posso dizer? Eu sou um Dicol ocupado Uma raposa ocupada Fazendo coisas de raposa Ih, tem que passar por aqui na volta também Eu quase esqueci isso Passar por esse lugar aqui Maravilhoso, né? A sensação de que a qualquer momento Uma horda pode entrar e te prender aqui dentro É, ó Supimpa Da hora Joia Show de bola E outras expressões Que eu não escuto mais as pessoas usando Por aqui Ah, bacana Ah Dá licença Aquele cara maluco Querendo pegar minha moto Com a mão ainda por cima Então ela estava em movimento Ah, é verdade Preciso terminar de queimar essa zona infestada É tipo isso Essa é a zona infestada Vamos ver se os ninhos estão pra cá mesmo É amigos, vocês tem ninhos por aqui? Tá parecendo que sim Tá parecendo que sim Do jeito que vocês falam Aquilo ali é um Eu já achei O nome ficou marcado no mapa Ali tem outro O nome tá ficando marcado no mapa Por que que não tá? Ah, esse aqui marcou Vou voltar pro outro Ah, meu Deus O que que... O que que tá acontecendo? Eu peguei munição na moto Vocês não podem fazer isso Ah, não Ah, não Tem que dar a volta E pegar munição na Forge O único jeito Vou me livrar desses aqui Que vieram atrás de mim primeiro Fiquei adiantado muito É que a gente fosse funcionar Não Desculpa Eu não sei quanto você desacelera Quando o tempo desacelera Você é um cara muito agitado Só pra ele Ele se mexe rápido também Tá bom Câmera lenta é legal Tá maluco? Não sei que eu tô matando vocês Com o silenciador vagabundo lá do cara Do Jake Porque eu posso ficar fazendo barulho aqui Senão eu vou atrair outro Outro Um monte de protestantes Eu sei lá que vocês são Ai meu Deus É Dá licença Ah Dá um tempo, por favor Silenciador quebrando Os caras fazendo isso Agora eu não tô perdido Não, tá ali o ninho Que legal Quantos monotáveis eu tenho? Um, dois, eu preciso de três pra cá Legal, três Vou fazer logo quatro Assim vai fazer direito Vocês vão queimando aí Enquanto eu vou atrás do próximo Olá, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vocês tão nervosos comigo? Porque eu queimei o ninho de vocês? Não fiquem nervosos comigo Fiquem nervosos Com aquele ninho ali Porque ele tá queimando Tem mais um ninho Você precisa achar Ah, tá ali naquela casa Vou pegar naquela janela Saca só Vamos naipar o ninho Pela janela Hã? É, funcionou Vou pegar os três ninhos De uma vez Hã? Você precisa subir na moto E embora daqui Antes que Eles não gorem Hã? Pois é, agora vocês todos Verão sem teto Hã? Quer dizer Não é uma coisa engraçada Engraçada assim, né? Tirar a casa de alguém Mas eles eram do mal Então eu acho que tem uma... Hã? Peraí, posso pegar munição Na forja primeiro? Não, não posso? Ah, meu Deus Tá bom Tranquilo, nove balas Bom... Bomba caseira nenhuma Maior toque do evil Eu não quero fazer Porque eu não quero gastar outra Tá, já sei Bomba remota, é isso? É... Isso é bom? Sendo que eu tive oportunidade de... É... Peraí, peraí, peraí Caraca, já explodiu? Estou em cima de mim Eu tenho que ver o curativo agora Esqueça esse negócio de bomba remota Isso não presta pra nada, né? É... Ou eu não sei usar Sei lá Mais provável é que eu só não saiba usar Peraí Vamos embora Vamos cair fora daqui Levanta a moto Rola Não derrubar de novo Não, não derrubaram Perfeito Só dá mais de mãos alto E subir nele Cai fora daqui Não posso tentar achar um daqueles caras grandes Eu tenho mais curativo Coquetel de saúde Fabricado Faz um desse aí pra mim Não sei o que que isso faz Ah, ele regenera a vida inteira Que maneiro E curativo Faz curativo também Faz logo três Quatro Cinco Quatro Cinco curativos Tá bom Tem que sair daqui Não tem só um bando Atrás de mim tem uma horda Tem outra horda Eu preciso de um lugar pra Tirar a munição da alforja Aqui é o cemitério, né? Legal, tu dirijo de cima do cemitério Cara que é esse lugar aqui Pronto Dá uma munição da alforja Rápido Beleza Tô cheio de bala Se acontecer de novo pelo menos Eu vou poder ter uma chance de enfrentar eles Agora é só Me mandar Pro lago Diamond E até o mecânico E não ser devorado Nem feito em pedacinhos E eu posso respirar de novo Chegando Sim, eu consigo já sentir o cheiro daquele acampamento Acampamento cheiroso Hummm Cheiro de gente morta queimando Ah, meu favorito E lá está ele O acampamento do lago Diamond Foi um trabalhão chegar até aqui E conseguir seus créditos Come um pouquinho de poeira você aí Olá Moça das recompensas Fique com todas as minhas orelhas Quer dizer Não acho que estão na minha cabeça Cabo Konnichiwa Oi, sargento Sim Muito bem Isso é tudo que eu tenho hoje Cabo Matasta É, eu achei que ele fosse responder Mas tudo bem Está tudo tranquilo Está tudo tranquilo Estamos aqui E aqui é o lugar Sargento Aqui está O quadro 3 Maior durabilidade de todas Uma fortuna E agora é meu Ela está Pronta Aproveita Aproveita e abastece E conserta Ah Essa história que você contou da outra vez Maneiro Olha só para isso Isso sim é uma moto de verdade Demorou um tempão para ela ficar desse jeito Muito trabalho Muitos episódios Mas conseguimos Senhorita Roxy é É uma toque endiebrada extrema Mas eu ouso dizer que o nome Senhorita Roxy Causa mais terror no coração dos seus inimigos Do que o título dela Portanto daqui para frente Chamaremos ela apenas de Senhorita Roxy Exato É melhor não ter ninguém na minha cama Não está tão ruim quanto ontem Sabe? Mas o ponto O que eu estou repetindo as falas dos NPCs? Não importa O que importa é Foi um prazer ter vocês aqui hoje comigo Muito obrigado por terem assistido Tenham todos um ótimo dia Uma ótima Raposa Um abraço de Raposa da Raposa para vocês E até a próxima!